Oi pessoal, estamos de volta, tá? Vamos lá pessoal, página 185, para corrigir agora. Gente, que escândalo, hein? Vamos lá pessoal, então uma loja de eletroeletrônicos oferece a seus clientes. Deixa eu ver. É aqui, grita? É, grita. Brincadeira, né? Vamos lá, uma loja de eletroeletrônicos oferece a seus clientes duas maneiras de pagamento. A vista sem juros ou a prazo com um acréscimo de 9% no valor da compra. Cláudia pretende comprar nessa loja uma televisão que custa R$ 1.600,00. Qual será o preço final caso Cláudia pague a televisão a prazo? Então ela vai pagar esses R$ 1.600,00 com 9% de acréscimo. Então vamos lá. Professor, eu já fiz a conta. Eu também. Posso falar com o Turil? Só um segundinho, só um segundinho. Vamos lá. Primeiro 5, né? Sim. Isso. Vou rolar aqui um pouquinho. Então a gente tem que calcular a conta é 9% em R$ 1.600,00. 9 vezes R$ 1.600,00. 9 vezes R$ 1.600,00. Depois eu divido por 100. Isso. Deu R$ 1.744,00. Não, aí essa conta... Aí soma mais R$ 1.744,00. Isso que dá R$ 1.744,00. R$ 1.744,00. R$ 1.744,00, não é isso? Sim. R$ 1.744,00. R$ 1.744,00. R$ 1.744,00. R$ 1.744,00. R$ 1.744,00. Então eu tenho que pegar R$ 1.644,00 e somar com R$ 1.744,00. R$ 1.744,00. R$ 1.744,00 é o preço que ela vai pagar. São segundo, são segundo. Um. Cláudia pagará. R$ 1.744,00, R$ 1.744,00. Fala, Rian, o que você colocou? Eu, o começo eu fiz igual. No meu primeiro, eu fiz assim, 14, aí botei vezes, aí botei mais 400, aí dividi por 9. Aí deu 144. 14 mais 400, eu não entendi essa conta. Primeiro eu fiz 160 vezes 9, que deu 14.000, e 400. Sim. Aí depois eu peguei o 14, aí multipliquei por 400, e fiz dividido por 9, que deu 144. Não, não é dividido por 9, não, é dividido por 100. Aí eu fiz 1.600, mais 144, que deu o mesmo resultado. Você fez igual a mim, então, qual é a diferença? Só que no 14.400, é dividido por 100. E não é 14 vezes 400, não. É 14.400. Você deve ter botado o ponto para separar o 14.000 do 400. Não precisa botar ponto, porque se você botar ponto, você vai confundir com vezes, como você acabou de fazer falando para mim. Entendeu? Então você vai se confundir. Tá. 14.400 dividido por 100. Você falou dividido por 9 no final aí. É. É dividido por 100. Entendeu? Entendi. Bota aí, conserta aí, para não deixar o negócio errado aí, e depois se confundir. Vou pular uma linha nesse número 6 aqui. Vamos lá. Número 6. Uma loja em liquidação está oferecendo 25% de desconto nos pagamentos à vista. Veja alguns produtos que a loja oferece. Então nós temos a camisa, R$60,00. A calça, R$100,00. E o vestido, R$64,00. Caso o consumidor efetuasse o pagamento à vista, quantos reais de desconto ele teria ao comprar? Primeiro, é a camisa. Vamos lá. 25% de 60. 25 multiplicado por 60, dividido por 100. 25 vezes 60, dividido por 100. Aí 6 vezes 25, 150. Fica R$1.500. 15,00. 15,00. Dividido por 100. Dividido por 100, vai dar R$15,00. 15,00. O desconto da camisa ficou em R$15,00. Sim. Aí da calça. 100 vezes 25, que vai dar R$2.500,00. Depois, é dividido por 100. R$25,00 de desconto. Isso mesmo. R$25,00, tem que fazer vezes 100. Sim. E multiplicado pelo próprio 100. Isso mesmo. Dividido por 100, vai dar o próprio R$25,00. Dá R$25,00. E o vestido dá R$8,00. 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 No vestido, a gente vai calcular 25% de 64. Vamos lá. 25 vezes 64. Vai dar R$1.600,00. Dividido por 100. Vai dar R$6,00. Está tranquilo. R$1.600,00. R$1.600,00. E na hora de dividir por 100, vai tirar os dois zeros. Vai dar R$16,00 de desconto. Aí na letra B, ele pergunta quanto vai passar a custar cada um deles, né? Com desconto. A camisa custa R$45,00. R$45,00. Com desconto. A calça R$75,00. R$75,00. E o vestido, R$48,00. R$45,00. R$45,00. Calça. 100 menos os 25 de desconto. Vai ser R$75,00, né? Isso. E o vestido? R$48,00. R$64,00 menos R$16,00, igual a R$48,00. Então, aí você vai ao número 6, né? É. Tem 7? A 7 na outra página. Vamos lá. Professor, você pode voltar lá, professor, que eu tô na A. Tá acertando a da calça. Um ar. Professor, se quiser, pode tirar, que eu já tirei 30. 30? Vamos lá. Vamos ver a 7. Vamos lá. com a letra A. São Paulo, 22. Rio de Janeiro, 8. Minas Gerais, 10. E Minas Gerais, 10. São Paulo, 22. Rio de Janeiro, 8. E Minas Gerais, 10. 5. 8. Caraca, o próximo não vai, cara. Que loucura é essa? Qual é o zero? Viu como é que é a garra? Minas Gerais, 10. A Inabê tá pedindo pra gente transformar em porcentagem essa fração do território nacional que elas ocupam, né? O porcentagem é essa parte do território nacional que vive a população dos três estados mais populosos. Então, se é um décimo, a gente tem que transformar um décimo numa fração de denominador 100 pra chamar de porcentagem, não é isso? Uhum. Esqueci do espaço. Ai, ai, ai. Assim você matou, papai. Vamos lá. Pra transformar o denominador em 100, a gente precisa multiplicar numerador e denominador por 10. Quem me chamou aí? Ninguém, professor. Eu liguei sem querer meu ágio e a mãozinha. Ah, tá. Então, vamos lá. 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, Então, dá 10 centésimos, o que equivale a 10%? Certo? O professor não entendi. Fala. Eu não entendi. Vamos lá. Tá dizendo que eles ocupam uma área de um décimo do território nacional. Aí quer que a gente transforme isso em porcentagem. Quantos por cento esses três estados ocupam de todo o território nacional? Entendeu? Se é um décimo, eu vou ter que pegar um décimo e eu vou transformar em porcentagem. Pra transformar em porcentagem, eu preciso transformar o denominador em 100. É, mas... Ah, sim. Porque ele fala a população desses três estados em uma área de... Ah, sim. Um décimo... Entendi, entendi. Agora entendi. Um décimo da população do território nacional. Entendi. Pra transformar em 100, eu precisei multiplicar a fração toda por 10. Mas por 10 centésimos, que equivale a 10%. Entendi. Bom? Vamos ao número 8 agora, é isso? Vamos lá. Número 8. Observe como podemos escrever 40% na forma de fração redutível. Ele transformou em fração, foi simplificando até chegar numa forma que não pôde mais ser simplificada. Então, isso a gente vai fazer com todas essas frações, todas essas porcentagens aí. Então, na letra A, a gente tem 60%. Vamos lá. Número 8. Letra A. Deixa eu chamar logo o equation aqui pra me ajudar. Vamos lá. 60% é igual a 60 centésimos. que a gente pode dividir por quanto aí? 60 e 100. 2. Vamos dividir por 10? 10 não é maior? É. É melhor. Eu dividir por 2 vai dar o mesmo resultado. O resultado vai dar o mesmo. O final vai dar o mesmo. Vamos lá. Dividindo por 10, a gente encontra o quê? 6 décimos. 6 décimos. 6 décimos. 6 e 10 continuam dando pra dividir por 2, né? 2. É. Então, divido os 2 por 2. 2 não entrou em cima. 3 e 5. Aí a gente encontra a fração 3 quintos, né? É. Achei que eu tinha errado, mas agora eu vou ver. Eu botei mais embaixo. B. na B. São 50% que é igual. A 50. Tá voltando. É de 2. É... Ali na... Na A, eu não fiz assim, botei do lado, dividindo. Eu puxei uma setinha pra cima e botei, tá? Tá bom. Sem problema, porque eu não tenho como fazer a setinha aqui no quadro. O que que houve, menino? Você pediu? Não vi, não. Nem te olhei, mas vai lá. Tava falando com alguém daqui no microfone. Foi com você, não. Pronto. Então, ó. Vou dividir os dois por 10 de novo, porque dá. Tá bom? Aí vou encontrar a fração 5 décimos. que agora... Meu Deus, saí de novo. E agora, a gente pode dividir por 5, né? 5 e 10. Aí vamos encontrar uma outra fração. 5 dividido por 5. 1. E 10 dividido por 5, 2. 1 meio. Beleza? Qual é a terceira porcentagem aí, por favor? 75%. 75%. Isso. Vamos lá. É igual a 75 sobre 100. E dessa vez, eu vou dividir isso por 5. Se não dá por 10, né? Se desse por 10, seria até melhor. Mas vou por 5. Vai dar igual. Vamos lá. 75 por 5 dá 15. 100 por 5 dá 20. Tá? E eu posso continuar... Olha lá, de novo. Fiz a mesma besteira. Agora eu posso continuar dividindo por 5. Então, vou dividir por 5 de novo. Vou encontrar uma outra fração menor ainda. Vamos lá. 15 por 5, 3. 20 por 5, 4. 3 quartos. Pronto? Pronto? Sim. Fala D, por favor. 100%. 100% é mole, né? O por cento é igual 100 centésimos. Dessa vez, dá para dividir logo por 100, né? Os dois são 100? Sim. 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 Vai ser igual a 1 sobre 1. É igual a 1 inteiro, né, pessoal? 1 inteiro. Isso. Letra E. Qual é a letra E? 35%. É igual a 35 centésimos. Esse aqui... Vou dividir por 5. Por 5? É. Vai dar 7. 20 a... Vai dar 20. Isso. Não dá mais para simplificar essa, né? Não. 7 é primo. E 20 não divide por 7. Não para por aí. E a F é o 0%? É, é só o 0. 0%. É igual a 0 centésimos. É igual a 0. Não precisa nem fazer mais nada. Tá? Não dá para dividir por número nenhum. E 0 dividido por qualquer número dá 0, né? Ô, Pedro, você vai dar 0. Botar em qual? Tá. Meu Deus, como é que você consegue se perder tanto? Para a professora, só para corrigir, né? Oi? E que o ano, Oliver? Secretaria? Quem pediu para ir o banheiro? Agora? Acabou de copiar a A. Podemos finalizar? Vamos lá. Quem estava copiando? Alô? Quem estava copiando? Pediu para voltar na A. Quem foi? Tia, era Maria Eduarda. Conseguiu terminar? Ela está aí? Ela está aqui. Não, professora, só para corrigir rapidinho. Mas já foi? Terminou? Já. Então, acabamos, né? Correção? Sim. Então, olha só. Rapidinho, professor. Vamos lá. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Obrigada, professor. Adição e subtração com frações. Atenção que essa matéria é meio enjoadinha. A gente precisa de atenção para poder aprender a resolver direitinho, tá? Olha só. Adição e subtração com frações. Agora vamos estudar adição e subtração com frações. Primeiramente, né? Adição e subtrações com denominadores iguais. Quando a gente tem denominadores iguais, pessoal, a gente vai simplesmente efetuar a conta com os numeradores e vai conservar, né, manter os denominadores, toda vez que eles forem iguais. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 3 quintos mais 1 quinto. Então, é só somar 3 mais 1, são 4. E o 5 a gente repete. Então, 3 quintos mais 1 quinto são 4 quintos. Beleza? Alguma dificuldade nisso? Não. Não, né? Agora, na subtração, a mesma coisa. 6 sétimos menos 1 sétimo, é só fazer 6 menos 1, são 5 sétimos. Tranquilo? Sim. Tranquilo, né? Tranquilo. Então, em uma adição ou subtração com denominadores iguais, nós adicionamos ou subtraímos os numeradores e conservamos os denominadores. Ponto. Tá? Agora eu vou explicar uma coisa para vocês. Professor, eu tenho uma sensação que eu já estudei isso aí? Já, acho que já estudaram, sim. É. Professor, então a gente só vai ou diminuir ou somar o de cima, né? Isso. De baixo a gente conserva. E isso acontece quando os denominadores forem iguais. Professor, quando os denominadores forem diferentes? Eu ia falar agora. O que acontece? Ele vai explicar agora. Então, o que que acontece? Uma regra para a fração é que a gente só pode somar ou subtrair quando os denominadores estiverem iguais. Mas vão vir casos em que vão vir duas frações com denominadores diferentes. Quando a gente pegar esses casos, a gente vai ter que transformar as frações em frações de denominadores iguais para poder fazer a conta. Senão, a gente não consegue fazer. Tá? Então, para isso, a gente tem que transformar. E a gente lá nas frações equivalentes, né? Quando a gente comparava frações, a gente aprendeu a transformar em denominadores iguais. Lembra? A gente pegava uma fração e multiplicava pelo denominador da outra. E a gente encontrava duas com o mesmo denominador e aí a gente conseguia comparar. É isso que a gente vai fazer agora. Só que ao invés de comparar, a gente vai somar ou subtrair. Para poder fazer. Essa aqui é a parte chatinha. Então, a gente vai sempre ter que encontrar um múltiplo em comum entre as frações, entre os denominadores, para poder transformá-las em frações de denominadores iguais. Antes de fazer. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso. E sempre vai ter o múltiplo comum? Sempre que... Vamos lá. Qual é o múltiplo comum entre 5 e 7? É só você multiplicar. 5 vezes 7, 35. Então, 35 é múltiplo do 5 e é múltiplo do 7. Entendeu? É por isso que a gente pega uma fração e multiplica pelo denominador da outra. Tá? Olha o primeiro exemplo do que acontece aí. A fração do total representa a quantidade de consumidores que consideram o sabão em pó bom ou ótimo. Ótimo ou bom. Para responder essa pergunta, devemos efetuar a adição. Então, 1 quarto mais 1 quinto. São frações de denominadores diferentes. Então, eu vou pegar 1 quarto e vou multiplicar pelo denominador da outra, que é 5. Aí vai ficar 5 vinteavos. E vou multiplicar pelo denominador da primeira. Vai ficar 12 vinteavos. Então, eu fico com duas frações com o mesmo denominador. 5 vinteavos, 12 vinteavos. Aí a gente pode somar. 5 mais 12, 17 vinteavos. Deu para entender? Sim, professor. Beleza. Então, isso é uma regra. Lógico que toda regra tem suas exceções, tem suas outras maneiras diferentes para fazer. Vamos supor, quando eu pegar uma fração, onde o denominador dela seja múltiplo do denominador da outra, eu não preciso fazer essa multiplicação. Basta que eu transforme a que tem o denominador, que é o divisor da outra, numa fração de mesmo denominador. Vamos supor, eu tenho 5 oitavos e tenho 1 quarto. O 8 é múltiplo do 4. São dois denominadores. Então, o que eu faço? Eu transformo a que tem o denominador 4 em uma fração de denominador 8. Para isso, é só multiplicar ela por 2. Aí eu não preciso multiplicar a primeira, nesse caso. Deu para entender, pessoal, o que eu estou falando? Pessoal de casa? Sim. Um número é múltiplo do outro. Falando de denominador, numerador a gente esquece. Numerador a gente só considera na hora de fazer a conta mesmo, somar ou subtrair. Denominador. Um é 8, o outro é 4. Eu pego aqui o denominador é 4 e transformo numa fração de denominador 8. Para ficar as duas com o denominador 8. Aí eu não preciso alterar a primeira. Vamos supor, eu pego os denominadores 12, 3 e 6. São três frações. Mas eu sei que o 12, ele é múltiplo tanto do 3 quanto do 6 também. Então, na fração que tem denominador 12, eu não preciso mexer. Eu mexo nas outras duas para transformar em 12 embaixo. Para poder, depois que eu transformar tudo em 12, o denominador, aí sim eu poder fazer a adição, a subtração. Todo mundo conseguiu ver. Aí para isso, espera só um minutinho, só um minutinho que ele já tinha pedido lá, eu pedi para ele guardar a explicação também. Então, o que é que acontece? Vocês lembram daquele exemplo onde a gente viu quatro frações, que eram quatro equipes fazendo rali, lembram daquela questão? A gente viu que era equipe estrela, equipe Brasil, um negócio assim. Que a gente tinha uma com o denominador 20, outra com 25, a outra era 5, a outra era 4. Lembram? Aí eu falei para vocês, ah, mas o 5 e o 4, eles já estão embutidos dentro do 20. Porque 5 vezes 4 dá 20. Então, eu não preciso para cálculo, para saber qual é o múltiplo comum, usar o 5 e o 4. Use só os dois maiores, 20 e 25. E naquela situação, não ficou viável. Dava para fazer? Dava. Mas eu encontrei uma fração com números muito grandes. De multiplicar o 20 pelo 25. Certo? Então, naquela ocasião, eu preferi fazer o quê? Escrever os múltiplos do 20, lembram? Escrever os múltiplos do 25, para ver um múltiplo que eles tinham em comum. Para poder tentar transformar nesse múltiplo comum. E não multiplicar 20 vezes 25. Porque 20 vezes 25 ia dar 500 no denominador. É um número muito grande. E a gente fazendo o múltiplo em comum, a gente verificou que o 100 era o múltiplo comum do 20 e do 25. E ele é bem menor do que 500. Então, a gente fez transformando todos os denominadores em 100. Ah, se eu quisesse fazer com 500, dava certo? Dava. Ia dar certo do mesmo jeito. Só que eu ia encontrar uma fração maior. E para efeito de adição e subtração, pessoal, a simplificação no final é obrigatória. Eu tenho que simplificar. Encontrei uma fração lá no final. 10, 15 e avos. 10 e 15 tem divisor em comum, que é o 5. Então, eu sou obrigado, de verdade, a dividir os dois por 5 para poder simplificar essa fração. Então, assim, quanto menor o múltiplo que a gente encontrar em comum, melhor vai ser para chegar no resultado. Porque a gente não vai precisar simplificar muito. Tá? Se vocês sempre multiplicarem um pelo outro, vão ter casos que vocês vão simplificar. Vai dar certo? Vai dar certo. Então, é uma questão de visão de cada um. Eu olhei e vi que o 100 era um múltiplo comum de 20 a 25. Pô, mas o colega, para não se arriscar, ele não conseguiu achar, ele multiplicou. 20 por 25, botou o denominador comum 500. Alguém está errado na história? Não. Só que no final, um teve que simplificar mais do que o outro. Deu para entender? Deu para entender, todo mundo? Beleza. Deu. Deu, professor? É isso aí. Então, assim, matemática, como eu já falei para vocês, acho que em alguns casos anteriores, a gente não tem uma maneira só para fazer. Até na simplificação de frações, eu falei isso também. Não tem uma maneira só. Existem visões diferentes da mesma coisa. Então, a gente consegue, cada um visualiza, resolver de um jeito. Pode ser que mais de uma pessoa veja o mesmo jeito, mas também pode ser que cada um veja de um jeito diferente. E os resultados encontrados sejam os mesmos no final. Tem que ser o mesmo. O importante é o resultado final. Não o caminho que for usado. Se o caminho for correto, seja ele mais longo ou mais curdo, os dois pensamentos estão corretos. Tá bom? Então, vamos lá. Página 189. Podemos... Calma aí, ó. Ele deu um outro exemplo aqui, B, ó. Ainda de acordo com as informações do texto, que fração do total representa a diferença entre a quantidade de consumidores que consideram o sabão em pó ótimo e a quantidade que o considera ruim. Ele quer saber a diferença. Então, vamos lá. A diferença ficaria entre 1 quarto menos 1 vinteavos. Aqui, como eu falei para vocês, estão vendo? O 1 quarto, o 4 é divisor do 20. Então, ele mexeu somente na fração 1 quarto. Ele transformou ela numa fração com denominador 20, multiplicando 4 por 5, né? Então, a gente encontrou 1 vezes 5, 5 e 4 vezes 5, 20. Encontrou a fração 5 vinteavos. Depois de encontrar, os dois denominadores ficaram iguais, ele simplesmente subtraiu os numeradores. 5 menos 1, 4. 4 vinteavos. Percebam aquela questão que eu falei para vocês? Quando eu efetuo adição e subtração, no resultado obtido, se puder simplificar, eu sou obrigado a simplificar. Então, eu não posso deixar como resposta 4 vinteavos. Está errado? Não está errado, mas está incompleto. Tá? Porque 4 e 20 tem divisor em comum, não tem? Não dá para simplificar? 4 vinteavos. Dá para simplificar por quanto? Um divisor comum entre 4 e 20. Cinco. Cinco, gente. O próprio 4, né, gente? 4 dá para dividir o 4 e o 4 dá para dividir o 20, não é? 4 dividido por 4, 1 no numerador e 20 dividido por 4, 5 no denominador. Então, a resposta para isso aqui é 1 quinto. O livro não colocou, tá? Então, aqui o correto... Seria a gente escrever 1. Pô, vai ficar horroroso isso aqui. 1 igual. Isso aí é 1 igual, tá, gente? 1. Gente, eu sou canhoto. Estou escrevendo com a direita. Quinta. E é, que não dá para ver, não. Professor, então, tipo assim, todo o resultado de uma subtração ou adição tem que simplificar? Se for possível, sim. Toda vez que for possível, sim. Deixa eu diminuir a espessura. 1. Calma, bonitão. 1. Com o mouse E com a mão direita é complicado Me superei agora Um quinto Ficou até que bom Ao direito eu sou cego Calma, calma Vamos lá, vamos devagar Então, portanto Um quinto Não quatro vinteavos Representa a diferença entre as quantidades de consumidores Que consideram o sabão em pó ótimo E a quantidade que considera ruim Em relação ao total de consumidores Em uma adição ou subtração De frações com denominadores diferentes Primeiro substituímos as frações Por frações equivalentes Com o mesmo denominador Em seguida adicionamos ou subtraímos Os numeradores para conservar o denominador Como a gente fez Quando os denominadores eram iguais Escrevendo fração na forma mista e vice-versa Eu já tinha ensinado a vocês Lembram? Isso aqui Para transformar a fração em misto Divido O resto fica na frente O quociente em cima E o denominador repete Lembram? E na hora de transformar o misto em fração Eu multiplico O denominador pelo da frente Somo com o numerador O resultado é o numerador E o denominador a gente repete Multiplico e somo Dá a voltinha Tá? Espera aí que eu já vou Falar para vocês fazerem Começa aqui já a atividade Então beleza 189, 190, 191 Para começar a fazer agora Nossa aula vai ter 11 e 10 Né? E vai ter alguma para casa, professor? Por enquanto essas aí Vamos ver Como é que ficou Para o final da aula Pode ir fazendo já, né? Pode Eu gosto de ir fazendo com vocês Porque aí a gente já vai tirando as dúvidas Começa na 189, tá? 189, 190, 191 Olha Quem não lembrava Vai lá naquele capítulo Que a gente estudou A forma mista e lembra Que a gente já fez exercício sobre isso Eu já entendi Aqui Fração em misto Misto em fração Ele passou uma atividade Que não tem muito a ver Com o que a gente estava aprendendo Provavelmente na hora De dar soma Deve aparecer alguma forma mista Para a gente Transformar em fração Antes de sonar Só consigo enxergar Esse motivo Para ele ter colocado Uma atividade De forma mista No meio da adição de frações Professor Na Até o 190 Fala, Rina 190 É É É para botar a mesma conta Embaixo Mas só até para somar Somar ela E eu vou botar Não entendi nada Que você falou Ali na Na 1 Dessa página Eu vou botar o resultado Essa aí Não precisa fazer cálculo Tá O professor A conta B Eu tenho que botar Lembrando na D de dado O 4 não tem nada embaixo Quando não tem nada embaixo É 1 Tá Então é 4 sobre 1 Beleza Aí a gente vai proceder Da mesma forma Fala Fala Que a gente me perguntar Na página 189 Sim É uma fração mista Ou é uma fração mista Aí tem os dois A, B e C Se eu não me engano São frações impróprias Aí D, E e F São forma mista Não D e E Não, perdão Perdão A Fração C Fração F Fração B D E E Tá na forma mista Então as que estão em fração Vocês vão transformar Para forma mista As que estão em forma mista Vocês vão transformar em fração Não, professor Porque Tipo assim A fração imprópria Não é quando o numerador É maior do que o denominador Exatamente Então na letra ética É uma fração imprópria Ah, sim Não, é porque foi mal formulada Mas você vai transformar normal Dá para transformar normal Forma mista do mesmo jeito Em fração do mesmo jeito Do jeito que está ensinando aí embaixo Adicionando a parte inteira Processo prático aí Usa o processo prático Que é muito mais fácil O primeiro é para transformar A fração Em forma mista Processo prático Aqui, ó E o segundo processo prático Professor, eu estou usando esse aí, ó Esse prático aí Muito melhor O prático é o que eu ensinei para vocês E aqui Eu preferi ele para fazer Muito melhor Eu também estou usando ele Esse quadradinho O primeiro é para transformar A fração Na forma mista Que é para a letra A E o segundo Já é para a letra B Para transformar a forma mista Em fração Aqui o primeiro processo Ele está explicando A gente fazer Transformando Em uma adição De frações Para depois transformar Ih, tudo escreve Tá louco Mó voltão Trabalho danado Para fazer isso aí Oi O dever aí Você sentado de lado E não fazendo Com o braço em cima De onde é para fazer o dever E não está fazendo Vira para frente Vai fazer o seu Vambora Viajando na maionese Põe Obrigado. 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 E aí, seu Oliver, está fazendo? Hã? 189, 190, 191. Já fez? 190, 191. Barulho? É a minha cadeira? Estou embalançando. É a mesa? É a mesa? Vem aqui não. Olha lá atrás. Eu pensei que foi isso aqui. O quê? Eu, hein? Não saia correndo daqui do prédio. Não, ela é fora. Não, ela é fora. Não saia correndo daqui do prédio. 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 Não, porque você tem que transformar Primeiro e mesmo denominador Transforma Para você fazer isso, o numerador também altera Você vai multiplicar Oito meios todo pelo cinco Então aqui vai ficar quarenta em cima E dez embaixo Entendeu? E aqui vai ficar quarenta Em cima também e dez embaixo também Entendeu? Então as duas vão ficar iguais E aí E aí Então as duas vão ficar quarenta em cima Então as duas vão ficar quarenta em cima Cento e noventa e um Então as duas vão ficar quarenta em cima Então as duas vão ficar quarenta em cima Amanhã é vinte e seis Amanhã é vinte e seis Amanhã é vinte e seis Não entendi nada do que você falou Repete, por favor Ali, lá embaixo Na última atividade Onde está A mais B É para fazer o quê? Que página? É cem e noventa Vamos lá Cem e noventa Você está falando na número Dois É A mais B Você vai somar as frações Ah, tá, entendi Que tem na letra A E a fração da letra B Você vai escrever dois na forma de fração E vai somar depois os dois Tá bom Tá bom? Agora eu percebi aqui Primeiro, ao lado de A, B, C e D Você já escreve a fração E embaixo você faz os cálculos Com as frações que você escreveu em cima Com as frações que você escreveu em cima Professor? Oi Nós estamos na dois, né? E eu? Não, deixa eu lá É, a gente vai corrigir hoje Bom Não sei se vai dar tempo Eu acho que não vai dar tempo, não Mas Vocês ainda estão fazendo atividade Entendeu? Já estão mais ou menos na metade da atividade Professor Acho que não vai dar tempo, não A gente já está na metade É Ainda falta coisa pra caramba Segundinho, pessoal Oi, gente Gente, meu ódio estava aberto? Não Ah, tá, obrigada Nada Você saiu? Não, ele está ali falando com alguém Oi, gente Estou aqui Estou aqui Estou resolvendo um negócio aqui, tá? Não, ele está ali falando com alguém Não, ele está ali falando com alguém E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Professor, você me chamou? Quem? Pedro Henrique? Não, já tinha feito a chamada antes do recreio, só estou conferindo se alguns dos alunos que levaram falta estavam presentes na aula. Ah, tá. Senta, direito. Terceira vez hoje, hein? Sentar disso aí não é direito. Direito é direito. Virar para frente, tirar o braço da cadeira de trás e fazer o dever. Poxa, Pabllo. O professor Letícia botou presente no chat. Eu botei a presença dela. Tá bom. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Ô, professor. Oi. Me explica o número 4 da 191. Número 4 da 191? Sim. Vamos ver agora. Vamos lá. Ah, o número 4, você vai ter que efetuar a adição nesse sentido aí. A coluna mais a linha. Por exemplo, no primeiro quadradinho aí, da esquerda, de cima aí, ó. Você vai ter que somar 1 quinto com 1 meio, tá vendo? Então, isso aí vai precisar de raspões. Vocês vão precisar fazer isso aí no caderno. Tá? Nesse quadrado aqui, ó. Nesse quadrado que eu marquei, vocês vão ter que fazer a conta que eu vou escrever aqui, ó. 1 quinto. Quinto. Mais, porque é o símbolo que está ali. Caramba, essa linha ficou grande, hein? 1. Meio. Deu para entender? É a linha com a coluna. Deu para entender, gente? Sim, entendi. Tá? Nessa primeira coluna, vocês vão fazer nesse sentido. 1 meio mais 1... 1 quinto mais 1 meio, nesse sentido. Aí, do lado dessa, que eu marquei o X, vocês vão fazer 1 quinto mais 3 quartos. Vocês vão somar o número que está na linha com o número que está na coluna. Deu para entender? E no segundo quadro, pessoal, esse aqui, ó. Esse aqui, vocês vão fazer a subtração na ordem que ela aparece aqui. Tá vendo o sentido da seta? Então, o primeiro vem o 9 décimos. Pô, esse 9 aqui. Parece até uma cafifa no alto. Professor, você pode repetir a primeira? Não, não posso, porque você não presta atenção. Vou te dar um cascudo. E o segundo? 2 quintos. Vou explicar, tá, Rian? Deixa eu só terminar aqui. 2 quintos. Deu para entender? Nesse sentido. 9 décimos menos 2 quintos. Todo mundo entendeu? Sim. Rian, entendeu? Aí, professor, tem que preencher todos os quadrados? O quê? Tem que preencher todos os quadrados dos dois quadros. Então, vocês vão precisar fazer essa no caderno. Bota lá no caderno, página 191, número 4. Bota a data de hoje e vão lá e fazem essas contas todas. Professor, é que eu queria saber... Professor, é que eu queria saber... Mas, professor, quando você for corrigir, você vai corrigir no livro ou no caderno? Não, eu sempre não corrijo lá no Word, não bota lá no Word. Ah, é? Você vai corrigir no... É. É, eu acho que eu sou rascunho, então não preciso. Eleição, um segundo aí. Claro, Rian. Pode. É que eu queria saber... Tipo, A4... Ali tem A4 na primeira. Aí tem 3 quartos. Eu vou fazer na segunda linha? Hã? Não, eu tô falando ali. Não tem 4 ali no primeiro quadrinho? Caraca, o Rian, você consegue confundir as coisas todas aí. Eu vim... Olha só, o que eu falei. Presta atenção. Eu vim aqui dentro do quadro e marquei o X aqui, ó. Falei, essa conta aqui que eu tô marcando, eu vou marcar o que tem que fazer e vou escrever aqui. Aí vim escrevê-la aqui, ó. Entendeu? Não, eu sei. Aí, eu sei. Eu não entendi, meu filho. É porque tem que completar esses quadrinhos aí com as frações, né? Todos, é. Eu dei o exemplo de como começar. Pro primeiro quadrinho, que foi o que eu rabisquei aqui, você vai ver o que tem na coluna, na linha dele. Um quinto. O que tem na coluna? Um meio. Então, você vai somar um quinto mais um meio. Aí, quando eu for pro lado, o que eu tenho na linha? Um quinto. O que eu tenho na coluna? Três quartos. Então, no quadradinho do lado desse que eu marquei, eu vou fazer um quinto mais três quartos. Entendeu? Aí, na de baixo, eu já vou fazer quatro, que tá na linha, mais um meio, que tá na coluna. O do lado, quatro mais três quartos. E o último, quatro mais dois terços. Entendeu? Entendi. Agora entendi. É isso que eu vou fazer. Eu tô dizendo pra você que tem uma setinha indicando a ordem. Na de mais, a ordem não vai atrapalhar em nada. Mas na de menos, vai mudar. Então, você tem que seguir a ordem que tá aí. Entendeu? Eu marquei com a bolinha aí no primeiro quadro do segundo. Primeiro tem que ser sempre a linha. Então, tem que pegar primeiro nove décimos, menos, aí o da coluna, dois quintos. Entendeu? Entendi. E aí Então, eu acho que tchau. Obrigado. 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 Professor, me explica a SEDO5? Acabei. Seguirinho. Seda 5, é isso? É. Vamos lá. Deva duas frações, cuja soma seja igual a 6 sétimas, cuja soma, cuja diferença seja 5,12, sem mole. Cuja soma esteja... Ué, 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 ué? Ué, 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 ué? Ué, 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 ué? Então, olha só. A soma tem que estar entre 0 e 0,5. Gente, 0,5 é metade. 1,5 é metade. Certo? Então, vocês vão escrever duas frações que quando a gente somar vai dar menos que a metade. Entendeu? Por exemplo, vamos lá. 1,5 mais 1,5 dá quanto? Quanto é 1,5 mais 1,5? 2,5. 2,5 é menos que a metade? É. Não é 2,5 é menos que a metade, gente. Para ser a metade de 5, seria que ser 2,5. Né? Se eu tenho só 2, é menos que a metade. Então, pode ser essa soma. 1,5 mais 1,5. 1,6 mais 1,6 vai dar certo. 1,5 mais 1,6 vai dar 2,6, que é a mesma coisa que 1,3. Que é menos que a metade também. Entendi. Obrigada. As frações que quando somar vai ter que dar menos que a metade. Agora, a diferença seja menor que 1,4. Então, quer dizer, aí a diferença tem que dar 1,5, 1,6. Aí é mole de fazer, né? Por exemplo, 4,5 menos 3,5. Vai dar 1,5. 1,5 é menor que 1,4. Para a letra D, aí serve. Entendeu? Você tem que jogar com os números, né? Esse é o número 5 aí. Tipo assim, na D. Tipo assim, eu coloquei 5,4 menos 5,4. Daria certo? 5,4 menos 5,4 deu zero. Então, tá certo? Ela é menor que 1,4. É, não dá. Tá. Professor, eu já terminei. Terminou, é? Sim. Beleza, são 11. Tá vendo? Não vai dar tempo de corredir. Ainda tem um monte de gente fazendo. Professor. O Pablo vem rolando. Oi, tudo bem, Pablo? Bom dia. Bom dia. César, acabou tudo? Professor. Presente. Você só dá aula no sexto ano? Sexto e sete. Sexto e sete. Arigou. Sexto. Sexto e sete. Estou conhecida. Dona. Em? Ahistada. Tá vendo não? E 대af platran faith, Ahistada. Ele só dá uma casa deles corredir. Sensação. Obrigado. 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 Para a gravação também, são 11h09. Tá bom? E na próxima aula...